Está aqui agora uma história, eu mais a minha mãe, que vão contar uma história de um acidente no jipe. Uma coisa terrível. Nós estávamos indo... Cadê o seu bisavô? Meu bisavô, Antônio Prassi, né? E capotamos num jipe, numa região nossa aqui, umas estradas indo para o São Domingo das Dores, Belém, né? E está aqui a minha madrinha aqui, minha tia, que também perguntei para ela sobre algumas histórias, ela já falou que tem muitas histórias, mas é uma história triste, que às vezes nem aguenta contar, né? Né, tia? É história de pobreza. Não gosto nem de contar. Até que no princípio da fim da vida, animei bastante, mas o homem morreu de acidente, acabou de quejolar. É, então tem muitas histórias. Como é que foi, mãe? O dia lá, como é que... Já estava contando no outro vídeo, mas quero contar só nesse vídeo aqui sobre aquele acidente daquele dia. Aí nós lá íamos para lá para ver o avô, né? Do Pedrinho. Meu bisavô, no caso. É, seu bisavô. Aí deu, quando chegou lá, para lá da nossa Aparecida, o Tiquinca pisou muito no freio, não soube fazer a volta com o jipe, o jipe caiu para o buraco abaixo, lá perto do Sonego. Caiu lá no Teve, do Sonego. Nossa, meu Deus do céu. Imagina, achei que você foi caído no lugar fácil. Não, não sou nego. Se fosse caído no Carabinha. Aí, quando eles me tiraram lá de barra do que o saco de trem que estava, um carote de gasolina, estava tudo em cima de mim, né? Aí eu doidei, gritou. O Demar tinha saído do hospital. Poucos dias que o Demar tinha saído. Ah, tinha o Demar também naquela época. Nessa época, de irmão, era eu, o Agostinho mais velho, a Marlene e o Demar. O Demar. E o evangelista estava na barriga da minha mãe. Aí, quando nós caímos lá, dizesse que eu gritava, eu chorava, eu ria, e gritava que o Demar morreu. O Demar morreu. Vamos lá beber café? Ou tem café lá para beber? Fez ali? Vai lá e vira. Lá na sua casa, ali na casa, tem café? Ai! E aí? Aí nós... No jipe, nesse dia, tinha a senhora, o pai, eu, Agostinho, Marlene, o Ademaro e o Tijoaquim Praça, motorista, mas quem? O Zé Pracinha também estava, ou o Nicolau. Nós era dentro do jipe, nesse dia, tinha mãe, tinha um dos filhos dele, estava junto, desceu o Zé Pracinha. É, que falou o que? Eu tenho pisado no Andréage. É, é um desses. Nós era oito pessoas dentro do jipe, olha bem que livramento. Aí deu um... Não, livramento, porque ninguém morreu. Jipe não tem proteção nenhuma. Eu conto isso, a gente conta isso como testemunho, porque é sério, mas caiu num barranco, né mãe? Caiu lá embaixo, do barranco, ele fez assim, bup, 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 caiu lá embaixo. Essas duas aí já saiu no outro vídeo? É prima, essas duas aí já são prima. Esqueci o nome. Neuza e Teresinha. É muito tempo, você veja, a gente não grava. Essas aqui são filhas dessas aqui. Beleza. Então acabamos de contar a história do acidente do jipe. Aí nós voltemos pra trás, né? E cá em casa, na casa do meu pai, já dei notícia lá que eu tava muito ruim, que eu tinha machucado demais. Aí quando eu cheguei, meu pai já tava meio zoado, aí ele falou assim, qual é o desgraçado que jogou vocês no buraco? Nossa, Deus. E o meu avô era bravo, aí eu falei assim, ô pai, mas graças a Deus que ninguém machucou. Minha pique, aí que eu fiquei sabendo esses cestinhos machucados demais da conta, deu vontade de ir lá e matar o Joguinho Praça aqui. Pra mim não tire aqui. Aí eu falei, mas graças a Deus, pai, não precisa se preocupar, ninguém machucou. Eu bati na cama e dormi noite inteirinha, com a coisa, não tinha acontecido nada. Com isso, com isso, né mãe, com isso eu não acabei não ficando conhecendo, não conheci meu bisavô, Antônio Praça. Só eu vim falar, o único dia que eu lá ia pra ver o bendito do homem, o jipe tomba, mas em tudo eu quero agradecer a Deus pelo livramento que ele deu naquele dia, com certeza. Que o jipe capotar com esse tanto de gente e não morrer ninguém é muita sorte. Foi um milagre muito grande. Muito bem. Deus abençoa. Deus tem dado muito livramento. Com certeza. Deus tem dado livramento demais da conta.